E ó, a gente vai mostrar muita coisa aqui, mostrando o início do jogo, a história de início do jogo pra você se ambientar no Hogwarts Legacy. A gente vai dar bem tão rápido com uma farinha de segunda mão. Será uma força considerável quando conseguir a sua. Agradeço, professor Figg. É uma alegria trabalharmos juntos antes das aulas comer. Elasar! Jorge, que bom que a minha descrição enigmática do nosso local não o impediu de nos achar. Já aparatei para destinos muito mais vagos do que esse. Mas confesso que errei um pouco os cálculos na primeira tentativa. Dei um grande susto nos espectadores dos teatros de West End. Já passou muito tempo. Quando eu recebi a sua coruja, eu... Melhor não falar aqui, não acha? Elasar. Ah, claro. Conversaremos no trajeto até Hogwarts. Temos um banquete e uma cerimônia de seleção para atender. Uma ótima ideia. Contanto que sua jovem companhia não se importe que eu vá junto. De maneira alguma, senhor. Vá na frente. Faz eras que não vou ao castelo. Vai ser bom ver aquela pilha de pedras velhas. Vá na frente. Vá na frente. Vá na frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma nova adição. Adição? Sim, senhor. Vou começar os estudos no quinto ano. Que extraordinário. Com certeza. Nenhum professor jamais viu alguém ser admitido em Hogwarts tão tarde. Eu também não. É claro. E como a turma do quinto ano já pratica magia há quatro anos, o diretor pediu para que eu colocasse seus estudos em dia antes das aulas começarem. Bom, você não poderia ter pedido um mentor melhor. O professor Figg não é só um docente excepcional, como também é um bruxo muito intuitivo e talentoso também. O senhor Osric exagera nos elogios. Acredito ser esse o motivo dele crescer tanto no ministério. Eu vi. Há opiniões diferentes sobre o Red Rock ser ou não ser perigoso. Apesar de ainda não ter convencido meus colegas do ministério, eu acredito que ele seja uma grande ameaça. E foi a sua esposa, Elazar, que há meses me alertou das atividades dele. Miriam? Como? Ela me escreveu sobre o Red Rock antes de morrer. Curiosa pelo que o ministério sabia sobre as atividades dele. Antes que pudesse responder, recebi isso aqui. Foi a última coisa que ela me mandou, Elazar. Foi entregue pela coruja dela. Mas sem nenhuma carta. Só posso presumir que... Ela teve que se livrar disso logo. Pra manter a salva. Do Red Rock, provavelmente. Não consigo abrir. A magia que protege isso aqui é poderosa. Parece que é metal de doente. Aquele símbolo. Que brilho é esse? Eu não vejo nada. Eu também não. Pelas barbas de Merlin, como você a espere? Não sabe o que eu... Segure firme. Eu não consigo cuzes seus homens. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você